A fotoproteção é um dos cuidados essenciais para manter uma pele jovem, retardar o envelhecimento da pele. Agora tem outro fator muito importante que deve ser levado em conta, que nós hoje vamos falar sobre o FPU. A novidade, quem vai falar pra gente, é a fisioterapeuta dermatofuncional Mirtes Alves. Tudo bem, Mirtes? Tudo bom, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-la. Fala pra gente um pouco, explica o que é o FPU, o que é importante para se fazer e quais são os recursos que temos para manter essa pele jovem. Então, o que está acontecendo? Quando se fala hoje em envelhecimento, os últimos estudos mostraram no meeting de dermatologia nos Estados Unidos que existem outros fatores e entre eles são os agentes poluentes. Então, o que nós observamos através das pesquisas? Que mais de 80% da cidade, de forma geral, não tem uma qualidade ambiental saudável. E aí, o que se foi pesquisar é o que esses danos estavam causando, de fato, no envelhecimento. Foi observado que mais de 90% do envelhecimento é causado por materiais particulados. Mas o que são esses materiais particulados? Esses materiais particulados, eles são liberados pelo ar-condicionado, pelo monóxido de carbono. E nós estamos vivendo esse trânsito caótico. A gente não consegue mais ficar sem ar-condicionado. Ar-condicionado também libera esses materiais particulados. Nós temos um público hoje que é a geração grelhados. Quando você está fazendo aquele grelhado, não está de dieta, não é? Então, estamos de dieta, o que nós vamos fazer? Vai lá, vamos grelhar. Só que aquela fumaça, aquele vapor do grelhado, ele acaba liberando esses materiais particulados e eles aderem à nossa pele. Então, é a fumaça, fumaça, todos esses gases que são liberados no meio ambiente. Todos eles. Cigarro é, assim, super... A gente imaginava que o cigarro estava relacionado a uma questão pulmonar, mas não somente a nossa pele também. Isso, o que ele mostra? Além do envelhecimento, a gente começa a entender por que que algumas peles, quando estão em tratamento, por exemplo, de um clareamento, você não tem uma resposta tão efetiva. Por que que as pessoas pigmentam no envelhecimento, certo? Então, isso é desencadeado por esses materiais particulados também, certo? Então, o que que acontece? Quando ele adere a essas partículas, eles dão o estático na cascata de radicais livres. E aí começa toda uma desorganização. Ele estimula algumas enzimas que destroem o nosso colágeno, elastina... Além do protetor solar, quais são os recursos que a tecnologia oferece hoje para que se possa manter essa pele difícil, né? Porque a gente vive numa cidade louca de poluentes. Nós estamos num planeta, né? Que está, assim, pedindo socorro. Então, a gente tem que ter essa preocupação com a pele e também lembrar do meio ambiente. Porque eu tenho que fazer algo que tenha uma qualidade melhor, né? Mas nós temos hoje ativos que são, assim, nobres, são clássicos na dermatologia, só que ela vem numa tecnologia que permite fazer essa varredura, né? Então, hoje a gente tem vitamina C em nanotecnologia, nós temos o resveratrol em nanotecnologia, o ácido ferúlico, mas principalmente um blend de ativos e uma tecnologia que nós chamamos de SimUrban, que ele consegue fazer sequestro desses materiais particulados. Mas é importante também frisar que para usar esses componentes você tem que estar com a pele higienizada, não é? Sempre, né? Se você deixar, e é uma coisa interessante, eu costumo sempre falar isso para as minhas clientes, não resolve você passar um produto de qualidade em cima de agentes poluentes. Você tem uma barreira. Eu costumo até brincar assim, Silda, quando você chega numa cozinha que ela está limpa, você olha assim e fala, nossa, está limpinha. E aí você vai pegar em cima da geladeira, está aquela sensação pegajosa. Às vezes não está nem o pó, mas você sente que tem algo que não deixa a sua mão desnascida. Nossa, vocês vão andar faxinar isso aqui. Não é assim? Nossa pele também é da mesma forma. Às vezes você pensa que ela está higienizada, certo? Mas só que por trás tem algo que está ocasionando danos. Então é importante fazer a higienização. Usar uma água micelar, utilizar prebióticos, que hoje os prebióticos estão super em alta, mostrando que há necessidade de fortalecer essa nossa barreira cutânea, fazer com que as bactérias positivas elas enfrentem essa guerra toda. Então tudo isso vai ser bem positivo. E após essa limpeza que se usa esses produtos? Exato. E por último, proteção solar. Protetor solar com alta tecnologia também. Não pode faltar. É, exatamente. Ô Mites, vamos aproveitar que você está conosco falando de estética. Vamos falar um pouco. Vocês estão agora, vão realizar agora um simpósio, né? Simpósio de estética. Fala um pouquinho. Onde vai acontecer? Quando? Nossa, dia 11 você não pode perder. Porque nós estamos trazendo três tecnologias para tratamento corporal, onde nós vamos ter uma resposta rápida a partir da primeira aplicação. Nós vamos estar lançando um blend automolecular, um blend de ativos que vão aumentar a permeabilidade, e ainda uma tecnologia que nós vamos explicar sobre autofagia. Por que que em alguns tratamentos nós não temos resultado. Quem é que fala sobre esses assuntos? Nós estamos trazendo uma esteticista de São Paulo. Ela apresentou essa nossa tecnologia no Congresso, né? De São Paulo, Congresso Internacional. A Eliane Cristina. E nós estamos trazendo uma pessoa assim que é uma querida, uma fofa, que você vai se apaixonar por ela, né? Que é a Simoni Pestana. Ela vai falar sobre o empoderamento. Como que nós vamos ver, diante desse cenário, o que que nós poderíamos transformar e trazer isso como oportunidade de negócio. Tá vendo só? Então vai ser bastante coisa. Normalmente não pode perder. Além, e aí não é só isso não. Ainda temos uma massagem que vai fazer um lifting, vai ser um up, né? Com essa massagem nós vamos trazer essa tecnologia para a remoção desses materiais particulados associado com uma tecnologia que vai promover volumização. Olha só que bacana. Tudo o que a gente quer. Quem não quer, né? As inscrições estão abertas? Como é que podem ser feitas? Até quando? Então, vai ser no dia 11, no Hotel Sonata de Iracema, a partir das 14 horas. Temos inscrições abertas ainda. Nós vamos ter um curso pós, né? Ainda tem poucas vagas, mas acredito que ainda dá tempo. A gente pode falar com a Natália, que é uma querida, vai dar todo o suporte, toda a assistência. Você liga no 3486 3510. E ali vai ter uma equipe todinha preparada para falar sobre esse evento. Que bacana. Que faz sempre a diferença, né? Vamos lá conferir, então. Muito obrigada, Mirce. É um prazer em recebê-la.